Perno e longo Se não, eu pego o travesseiro pernilongo E te amasso na parede já Pernilongo, vá cantar pra lá Vê se para de me incomodar Se não, eu pego o travesseiro pernilongo E te amasso na parede Hum, errei! Agora eu pego o travesseiro E te amasso na parede já 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 E te amasso na parede já